Pronto, galera. Tô gravando. Puxa aí. Puxa aí, vai. Tá. É, me leva lá na casa do cara, porque eu não sei onde é que é a casa de metal deles. Eu só vou ver que é a outra, não. Passa aqui por aí e eles vão ver. Mano, quem tá liderando é o G-Kevla. Deixa um dead, deixa um dead. Vai, um dead. Por que é eu? Pode se fuder. Por que? Eu não sei onde é que é, cara. Eu não sei onde é que é, cara. Ah, se eles quiserem, cara. Passa a deles de metal aqui do outro lado. É, é... No mesmo lugar que era antes. Ah, no mesmo lugar que era antes? É, quantos empatos que eles tão levando? Trinta. Tá. Galera, é isso daqui... Esse aqui não vai dar pra subir. Não vai na vivão da corrida. É... Isso daqui também é um convite pra vocês poderem vir jogar no servidor, tá, galera? Vou deixar aí o link do servidor na descrição. Só que a gente cresceu muito rápido. Foram dois dias, né, de wipe. Três dias Que deu wipe no servidor. Mas a gente já tem bastante coisa. Então, se vocês quiserem bater de frente, traz bastante amigo aí. Vai ser divertido. São três ADMs ativos. Então, não venham com hacker. O caralho. Nossa, por que que eu vou seguir ele, velho? Só pulando, velho. Tem que passar minhas festas, cacete. A Pai é um peixe de estola de parque. Pra que vocês sejam agora aí? Quando podem colocar fama, não coloquem do lado da casa. Coloca mais... Estão vindo um pouco mais pra trás, que a gente não é um mundo... Marcelo Too Late fica pra trás. Too Late se posiciona no meio das montanhas com uma boa visão da casa. Beleza? Cuidado com um globo aí. Ah tá, tô vendo já. Tá, faz o seguinte então. Vamos começar a invadir aqui, atravessa a rua por aqui. Eu vou colocar umas barricadas, coloca as coisas atrás da barricada. É, a cama atrás da barricada, tá? Marcelo. Para velho, todo mundo escutou que tem gente atirando. Marcelo, não fala nada no charge. Vai junto com o Tio Leite, que protege ele no meio das pedras. Olha a cama aí, a pedra. Pô, eu acabei de lembrar de uma coisa, gente. A casa deles atrás da gente. Não tem problema. Não tem loot lá, eu acho. Tá, galera, vamos fazer o seguinte. Vem vindo comigo. Ó, quem vai ficar atrás? Eu quero três ou dois atrás ali da montanha. Para poder ver quem está chegando por trás, tá? Eu tenho um problema, não sei. É aqui na frente, cara. É um cara de ferro aí, ó. Espera aí, ô. Eu vou montar uma shelter pra gente do lado da casa dele. Calma. Eu vou aqui, acho que, ó. Vou pegar essa tabi aqui, ó. Ó, me zombou. Protege a janela aqui. Me protege pela janela. Eu vou montar aqui o negócio. Aqui, velho. Tem uma boca da rata também. Pessoal, um olha pra janela, o outro virgem volta. Too late. Qualquer coisa você avisa. Vai pra eu olhar pra estrada. Tem que estar aqui pra direita. Tem que estar aqui, eu subia na outra, ela tá no meio. Marcelo, não escreve nada na cidade. Só protege o too late. Tem gente não... Tem uma shelter nossa aqui, ó. Se vocês quiserem, tem uma shelter nossa. Tá aqui, vai. Tá deitado. Pô. Falta uma aí, só pra... Alemão, você tá junto comigo. Nascimento, aqui? É, não. Nascimento, só pra... Tem falta de subir. Vai. Eles abriam a porta. Abriam pra onde nós. Abriam e depois fecharam. Eles vão subir na janela. Eles vão pra janela. Se liga. Se liga. Galera, tem que me proteger aqui na janela, tá? Enquanto eu tô colocando as coisas. Dado, eu tô com o rapo. Lado direito, fica ruim. Eu vou ficar aqui, desculpa. Ali, ó. Já vem aí. Sai daqui. Tem nada aí, rapo. Tá, eu tô vendo. Boa. Entendeu o red shot no carro. Eu... Descende. Boa. Boa. Foi em boa. Marcelo. Caralho. Entra lá. Marcelo. Vigia só se juntou eles. Botar no barricada. Opa, que pariu. Não tô conseguindo subir. Botar no outro barricada. Faz fácil que eu já te burro isso. Eles colocaram a barricada? É, mas... Eles colocaram a barricada. A workbench é colocada na nossa shelter. Workbench na nossa shelter. Olha só, escuta. Tem... Tem um atrás da barricada deles, tá? Então eles podem estar querendo estourar. Só ver que alguém ir junto comigo, que eu vou usar o C4. Vou usar o C4 aqui mesmo, tá? Não, 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 não. Não consigo evitar ele. Cadê? Peraí que eu caí, peraí que eu caí. Viu o Nexus. Alguém que tenha C4 já coloca a próxima, tá? Nexus. Eles estão logo à direita de onde eles vão estourar. Ué, coloca o C4. O Raphbre. Boa. A gente tá acabando assim, a gente vai ver a zona aqui. Ué, não estourou? Mais uma, mais uma, eu acho. Que barra, isso. A gente tá reparando, velho. Parece uma pasta. Eles não estão reparando. C4, ele colocou o C4. Ah, eles estão precisando de baú, eu acho. Bota aí. Cara, não tá estourando, eu acho que estão reparando. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos entrar pela porta. Vamos. Tem cara de selo, tem cara de selo. Tem até sim, gente volta. Cuidado. Vem aqui, olha pelas costas aí. Tem que acolher de cá. Ali ainda não tem. Cuidado, prepara a porta. Eu vou, eu vou estourar a porta. Pode deixar ali. Vocês vão estourar a porta? Não adianta. Boa, boa. Vou estourar a porta. Não adianta. Bota a sua porta. Gente, pelo lado direito. Tem cara aqui, olha. Tem cara aqui. Sim, pelo lado direito. Pura a porta aqui, só. Segura bem essa porta. As portas. Segura, segura. Segura, salva até aqui dentro. Essa aqui, olha. Segura aqui, alguém. Puxa aí. Eu tô subindo. Vim pelas costas. Vigia as costas. Marcelo, cuida do too late. Too late, vigia as costas. Eu não vim cobrindo. Target, fica de olho junto com o Marcelo. Quem tá chegando atrás. FK, você tá onde? Eu tô subindo. Rafa, onde você tá? Eu tô aqui dentro, looteando. O Dado, vem aqui. Segura aqui a porta pra mim. O Dado. Segura a porta aqui pra mim, Dado. Aqui no meio. O taco. Outra porta aqui, Dado. Já fica daqui, olha. Onde você tá? É o primeiro andar. Aqui onde eu tô aqui dentro, tá caçado. Primeiro andar aqui, olha. Segura essa porta aí. Olha o seguinte, gente. O loot deles tá dentro dessa porta aí. Pode estourar. Tem uma porta lá em cima. Tem uma porta lá em cima, mas eu acho que aqui é escada, sabe? Pode ser daí. Caralho, muito alto o barulho. Eu acho que não. Não. Vamos lá em cima. Vem aqui em cima. Tem uma porta aqui, olha. Não tá na casa de medo. Tem cara que atrás vindo, olha. Tem cara que atrás vindo. Tô subindo. Tá. Tô com a sensação de que não tá aqui, mano. É, mas também não tem loot aqui, não. Eu olhei aqui pela porta, só tem poucas coisas pra usar. Duas coisas. Eu acho que o loot não tá aqui não. É, eles saíram vestidos de lá, mano. Então puxa pra casa de madeira e vambora. Eu tenho três C4 por mim. Ah, mas o loot deles fica, tipo, malzinho da casa. Galera, foi mal. O som tava realmente muito alto. Pô, vamos lá na casa de madeira deles? Vamos. Então vamos, vai. Então laguei pra você. Perde o tempo aqui não. Vamos, 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 vamos. Alguém faz o seguinte. Coloca um... Ah, vai demorar pra essa porcaria sumir. Eu ia pedir pra eu colocar uma porta de ferro. Vamos embora, vamos embora. Primeira porta já vai dar. Primeira porta já vai dar, eu acho. É, eu vou falar. Vou ficar aqui com você, velho. Vem, galera. Vem descendo, vem, vem, vem. Eu que tava, a gente vai ficar aqui pra botar a porta. Vambora, vamos. Eu e o Nexus, terminando de quebrar aí, tamo indo. Bora, Nexus. Eu vejo bastante coisa de pé, de aventura, dos negócios deles ali. Nossa, eu tô com lag, galera. Não é servidor não, tá? O lag é da minha internet. Vambora. Vambora. Vem cá, Dado, vamos ficar aqui fora. É, é. Volta a porta. Errei a grupo aqui fora. Rafa, tá aqui? Tô, eu tô aqui na frente. Tô aqui na sua frente. Na frente do Nexus. Sim, sim. Dado, pode ficar. Eu e o Dado vão ficar aqui porque a gente vai botar a porta. Aí a gente vai pra lá. Vambora. É a vez que não a gente vai indo. Bora. Então, tá bom. Alemão, vambora. É aqui atrás, onde que é? É, é só ir aqui atrás, sobe esse, esse morro e vira pra direita. Calma aí, deixa todo mundo voltar aqui, deixa eu chegar aqui. Falta as casas, é. Na casa de madeira deles. É de dois andares, eu acho. Vamos lá. E essa outra aqui atrás? Que outra aqui atrás? Bora galera, vamos lá. Vamos. Tá aqui. Puxa. Pode ir vindo aqui. Pronto. Coloquei a porta já. Bora. Sai da frente da casa dos caras. Eles tão atingindo na janela? É, eu tô. Não, peladinho ali na janela. Tá. Eu vou estourar porta por porta aqui, beleza? Calma aí, não. Calma aí, não. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma, não faz isso ainda não, velho. Eles têm muita porta. São umas 5, 6 fundações até o fim. Não, eu estou lá da porta do meio aqui. Eu sei as portas do fim. Ó, peladinho. Mas são muitas as fundações até o fim, velho. Não vale a pena fazer isso. Tem bastante ciclática ainda, eu acho. Vamos estourar as portas até o fundo. Depois a gente sobe. Tem quantas, Nexus? Eu tenho 8. Eu tenho 5. Os caras já sabem que o Nets usaram a terminar, velho. Então, olha aí. Ué, não tá sendo a busca. A gente farmou pra caralho, velho. Pô, eles estão explodindo o loot deles. Rápido, rápido, rápido. Não, pra que 3, C4? Rápido, rápido, chega lá. Eles jogaram granada. Ai, eu estou com 29, velho. Caralho. Foi morto para a explosive charge. Caralho, velho. Pra que você tem o C4? O que vocês gastaram? Ou, vocês estão... Já despertaram 3 granadas. Aê, mano. Entendendo. Eles acabaram se matando. Sim. Deixa eu filmar, cara. Deixa eu filmar. Será que tem alguma coisa pra cima? Ainda sobeu o C4 aqui. Posso explodir pra cima? Não. Galera, protege do lado de fora. Eu morri. Olha aí, ó. Aqui, ó. Um dos próximos. Eu e o C4 estamos voltando aí, hein? Traz a sua mão. Que piloto? Explodiu essa porta aqui à esquerda. FK. 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 Eu acho que eu sei onde está, mas não dá pra ver por fora. É, galera. A gente se ferrou. Eles estouraram uma boa parte do loot deles. Não é problema, não. Valeu a diversão. É, pode crer. Bom, pelo menos rendeu um vídeo, né? Falei. Bom, tá, né? Ganhamos um P250. É nóis. Agora, loot A, né? Fazer o quê? Boa te leite. Mano, é o seguinte. O cara toma uma raid e fala que a gente é abuse. Ou seja, são 10 pessoas farmando o dia inteiro pra conseguir C4. Quando consegue... É... 13, na verdade. 13, é. Quando consegue a C4, a gente estoura alguém. É a DM abuse. Sem falar que 6, a gente pegou nos drops, né? Sim. Galera, nesse servidor aqui só tá tendo drops sábados e domingos. Tá? Caralho, de onde que eu tinha? Ah, eu tinha um pouquinho de bala. Achei 7 granadas. Boa. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, essa pistola aqui parece a do 007 do GoldenEye. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pouco ação de se despedindo. Falou, fui! Bom, isso aqui é a jogada bônus, galera. Aí vamos matar esses dois fullcavler dentro da casa. Mas o que adianta matar lá? Tem C4 alguma coisa aí? Essa casa aqui não é a do Anderson. Eu vou subir aqui na... Ah, eu tenho o Shara aqui nessa outra casa. Aí mesmo. Pega aqui, FK. Pega aqui. Calma aí. Eu tô aqui na... Eu tô na Small aqui. Aqui, galera. Pelo andar de cima aqui, ó. Cara, esses são tão puta puta. Vocês soltaram o loot aqui embaixo. Foi eu que soltei. Foi eu que soltei. Paguei. Nossa, eu tomei mó headshot, galera. São os Nag. Ah, são os Nag? Deixa eu ver o nome deles. Nag, aham. Nossa, que bando de viado. Nossa, acabou a bala. Cara, tem duas casas. Ô, cuidado, Target. Eles tão mirando bem aqui direitinho, viu? Porra, foi verdade. Foi headshot. Vocês pegaram os minérios da casa dos caras lá? Eu peguei. Boa, Nexus. Boa. Daí dá pra compensar um pouco dos gastos que teve. Eu peguei muita... Ô, velho, a gente podia estourar C4 aqui pra pegar esses Cavaliers, hein, velho. Fala mesmo. Foi pra quantos? É, é um Snag. Fala logo. Tem cinco. Tem cinco. Tomei na cabeça. Fala, quantos? Rápido. Pode trazer umas seis. Seis seus braços. Abra a porta aí pra mim, porque aqui da... Eu não tenho visão nenhuma. Seis, C4? Abra a porta aí pra mim. Por favor. Nossa, velho, só tô tomando headshot. Que absurdo. Abra a porta pra mim, velho. Aí, matei. É só duas aí, rapaz. Sobe por aí, velho. Não precisa abrir pra subir, não. Eu levo a madeira aí embaixo, ó. Abri aqui. Agora eu abri. Agora eu já subi aqui, por favor. Eles tão lá em cima? Tão, tô no andar de cima. Tá tudo. Eu levo a madeira pra subir aí. Eu dei um headshot no cara, mas eu não matei. Kevlar é muito foda, né, cara? Acerta headshot e não mata o cara. Então, head e um hit. Ah, foi o que eu fiz. Eu dei dois hits no ele. Não, vocês estão lá pra ver com o Sherlock. Eles estão na outra lá que tem janela, não é isso? Sim. Ah, head, fica agachado que aí eu tenho uma visão de você também. Putz, esse cara não morreu nem. Os outros parece que sumiram. Eles estão fazendo alguma coisa. Eita, alguém não vou ganhar, sim. Dá cover. Toma. Boa, tá. Vou comprar o outro. Boa. E aí? Ah. Tem mais dois. Ah, ataca a outra já. Primeiro a porta já foi. Tá. Não, vocês estão estourando por baixo, mano. Estoura essa porra toda. Não, tinha que ter estourado a outra. Tinha que ter estourado a outra parede, velho. É uma casa dois por dois. Agora já estoura aí. Tinha que ter estourado ela direto lá em cima. Vocês não querem subir não, gente? Vai lá e pega mais, qualquer coisa. A gente farma depois. A gente é um monte de gente. Beleza. Ah, tem outra porta aqui. A gente precisa pegar mais lá. Traz mais lá logo. Ah, vai faltar duas. Duas sequestras, cara. Vai lá e pega. Tá, eu pego aqui. Pega nadado. Tá, eu vou... Tá nos balas de baixo? Tem que escudir essa aqui do lado, ó. Tem que escudir a parede do lado, ó. Essa parede do lado aqui, ó. É mais fácil. Segura a porta aqui, eu vou segurar a porta. Olha, eles estão no segundo andar ali. Que eu ouviu o nome de um. A escada é logo aqui na frente. A gente quer pressionar. Mas a parede aqui do lado, mano. Vai gastar mais. Foi ele que botou. Foi eu. Oxi, como é que chega lá? Tem duas paredes. Aí, ó. Tô no meio de baixo. Falei pra você, mano. Acabei de falar. Aqui, ó. Um Fookabler aqui. O W tá trazendo os outros. Eu tô aqui em cima. Eu já tô aqui, galera. Vem, Dado. Acabou a C4. Só estourar a parede agora aí. Não, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou. Vai, Dado. Rápido, ele tá te jogando no chão. Vai. Ele tá jogando no chão. Ai, não dá pra pôr. Vai. Bota nessa aqui, então. Bota nessa aqui. Tá mais pro lado do que você consegue botar, velho. Pra botar na ponta. Eu só consegui pegar uma camisa de Kevlar. Tô com o Fook. Peguei uma M4, pessoal.